Música Corrigir uma distorção sobre o número de vagas para idosos e portadores de necessidades especiais em estacionamentos públicos e privados. Esse foi o objetivo do projeto de lei discutido no Legislativo. O objetivo dessa mudança é que a lei municipal só dava esse direito aos portadores, pessoas com problema de mobilidade reduzida, entre outras coisas, e deficientes físicos, em mercados, hipermercados e shopping center. Isso estava em desacordo tanto com o decreto federal como a lei federal. Então nós estamos adequando essa lei à realidade hoje do nosso município. Ou seja, dando prioridade aos deficientes, a todos aqueles que têm problema de mobilidade, ou visual, ou física, que eles tenham esse mesmo direito em todos os estacionamentos, seja ele público ou privado na cidade de Campinas. Seja ele em rodoviária, shopping center, grandes hipermercados e supermercados, mas também todos os estacionamentos privados ou públicos da cidade de Campinas. Na verdade é corrigir uma pequena distorção que tinha aí na lei. Exatamente. Nós estamos corrigindo uma lei municipal, feita em 98, mas que a lei federal, ela diz que o deficiente, seja ele de mobilidade reduzida ou com deficiência visual, ou qualquer tipo de deficiência, ele tenha esse direito em todos os estacionamentos públicos e privados da cidade de Campinas, sem distinção. Então nós estamos corrigindo essa lei municipal, colocando ela de acordo com a lei federal e o decreto federal.